E resta saber do Sérgio Xavier, lá no Rio Grande do Sul, aleluia, Libélulas, como chamaria? Eu acho que Libélulas, mas eu confesso a minha quase absoluta ignorância no tempo. E vem Corinthians de novo, olha o Rony. Foi mal o Jonathan, e ela bate na trave! E o Corinthians aperta! Gol do Corinthians! O primeiro gol do Corinthians na Copa São Paulo, 2019! Martelou, martelou, bola na trave, e o Rony colocou na rede! 31 minutos, primeira bola bateu na trave, o Rony brigou ali, e mandou para a rede! O Corinthians faz 1 a 0 no capital! Não, foi uma jogada trabalhada, ficou meio atrapalhado, a bola foi, voltou, mas o Corinthians já encontrava uma certa facilidade para entrar na área, para buscar os espaços ali para o chute. O goleiro não demonstrava muita segurança, o gol acaba saindo até tarde demais, 30 minutos, até que resistiu bastante. Pode sair, pode sair o segundo! Gol! Saiu o segundo do Corinthians! Rapidinho, hein? Rapidinho, o torcedor ainda comemorava o primeiro gol, sai o segundo! Vamos rever! Olha a liberdade que deu a defesa! E o Fabrício, olha, executou lá o goleiro! Dominou com a direita, bateu com a esquerda, um gol de extrema facilidade, né? É aquela história, no momento que a equipe que está se segurando, toma o primeiro gol, dá aquela afrouxada, foi exatamente isso que aconteceu. Vale a pena! Vale a pena! Acabou, acabou! E o batido, bola para o gol! Gol! É o terceiro do Corinthians! E mais um do Fabrício Oia! 42 para 43 minutos, gol primeiro tempo, e o Corinthians agora abre 3 a 0, hein? Fiquei só na dúvida em quem que a bola bate depois, vamos ver! Não, ninguém! Ela dá uma quicada no gramado, ela levanta, o gol é do Oia mesmo, né? Ninguém vai roubar esse gol dele, não! E esse gol foi lá do Corinthians na primeira posição do grupo de Itú agora, pois não, Valê? Pois não, Valê? E detalhe do gol, porque foi uma jogada incrível!